Meu nome é Douglas, eu sou o chefe de cozinha do restaurante Castigliano e hoje eu vou mostrar para vocês como fazemos um pene com salsicha, creme de gorgonzola e legumes variados. Pimentão amarelo, pimentão vermelho, abobrinha italiana, alho, cebola batida, creme de gorgonzola, creme de leite fresco e gorgonzola e o pene. Um fio de azeite, uma colher de sobremesa de alho e uma colher de sobremesa de cebola. Deixa dar uma desfogada. Você vai estar com 100 gramas de linguiça de porco fricadinha. Vai deixar ela fritada. Na verdade, mesmo tendo a linguiça de porco, fica um tratamento de leite. Mais um fio de azeite. Mais um fio de azeite. Mais um fio de pimentão de salsicha. Mais um fio de pimentão de salsicha. Mais um quarto de abobrinha pequena. Um parque. Pimentão amarelo. É melhor deixar ele dar uma puxada. Pronto, os pregões puncham a linguiça cozinha um pouquinho. Aqui, como a linguiça de porto já é salgada, eu aconselho a colocar um pouco mais de sal só na finalização do prato. Pimentão amarelo. A gente vai entrar com o creme de bormonjola. A gente só vai agregar o creme já cozido e servir.